E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ademilson do canal Ademilson Azulejista com mais um vídeo para vocês galera. Esse vídeo aqui galera não é os que eu estou postando anteriores não tá galera, esse aqui é um vídeo de um carrinho que eu fiz tá, esse carrinho já está vendido tá, inclusive ele vai para Carapicuíba galera, bem ali do lado de Osasco sabe, aqui em São Paulo. O rapaz ele vai vir, ele tá para vir retirar amanhã, no domingo tá, hoje é sábado tá, tô fazendo esse vídeo eu já gravei ele hoje tá, fazendo o teste para poder deixar o carro alinhado tá, nos conforme entendeu? Aí aqui eu vou mostrar para vocês um corte só tá, eu fiz o alinhamento dele tudinho, eu não gravei não galera, esse vai ser o primeiro vídeo desse carrinho tá, eu vou só para mostrar para vocês como ficou o resultado do alinhamento galera, veja só, é uma cerâmica que eu estou cortando tá, um disco simples tá, eu não vou falar a marca do disco não, mas se você conhece de disco e você prestar atenção você sabe qual é a marca tá, veja aí galera, eu estou fazendo o corte superficial tá, não estou cortando tudo de uma vez não tá, presta atenção no detalhe e na qualidade que ficou esse corte galera ó, se não estraga nenhum dos lados isso, o que que significa? Isso significa que o disco está 100% alinhado ó, você não tá não tá craquelando nenhum dos dois lados, tá cortando os dois lados idênticos tá vendo ó, veja aí ó o que bacana tá ficando e o detalhe tá ó, ó o sistema de elevação tá, para você ir regulando milimetricamente tá, se você quiser tirar um milímetro, dois milímetros aí é com você tá e presta atenção galera não estou pegando na serra mármore para guiar, porque o que acontece de você pegar na serra mármore é, tem pessoas galera, que na hora de levar a máquina para frente e para trás, ela não consegue levar a máquina em linha reta, ela, ela, ela tem a mania de puxar para um lado entendeu, puxar sabe, isso aí prejudica demais no corte, porque que eu tô mostrando assim ó, para você entender que não precisa você pegar na máquina, sair arrastando para fazer o corte, veja aí ó, a máquina tá trabalhando sozinha ali, você só vai regular, você só vai limitar a altura do corte, tá ó, vou limpar aqui para nós analisar direitinho tá, olha aí ó inclusive esse corte que tá do lado foi feito com esse carrinho tá, é que já te falei, eu não filmei todo esse processo tá, eu filmei só esse, esse último corte para eu subir o vídeo para o canal tá, para mostrar para vocês, que na verdade eu tô subindo os outros vídeos lá do outro carrinho tá, vocês podem prestar atenção que esse carrinho aí não é o outro tá, é ó, veja aí o detalhe tá, uso o reforço tá, que isso aí ajuda demais a melhorar o disco também, o desempenho do disco tá, veja aí ó, mostra uns detalhes aí ó, sistema de refrigeração tá, aí eu tô mexendo na mangueira aí ó, se ela tiver meio para jogando fora do disco, você pode mexer também e arrumar tá vendo, o sistema é bem simples tá galera, tem um furo na mesa do carrinho, esse furo aí é porque tem uma ventilação aí na 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 Serra Márvore tá, é mais para frente nos vídeos do outro carrinho que eu tô subindo, eu vou mostrar para vocês tá, é porque que aconteceu, é porque que eu fiz esse furo aí tá, é você viu aí que eu botei uma uma porca mais ali, é eu coloquei para mostrar no vídeo tá assim, mas se você não quiser usar também não precisa usar não, é se você quiser travar o parafuso ali você trava tá, para ele não ficar girando sozinho em falso sabe, veja aí ó, é, eu tô fazendo o corte em várias passadas, é que eu tô testando só o carrinho tá galera, não, se fosse para cortar de uma vez também daria para cortar, é, era coisa de 10 segundos já cortava de uma vez a peça, entendeu, mas eu tô mostrando que o corte tá sendo feito em várias vezes você vê que não para aquela, porque ó, o disco tá andando sempre na mesma linha que ele fez o primeiro corte, entendeu olha aí ó, olha o acabamento galera detalhe, você tá vendo esse corte meio largo, ele não está largo tá, isso é aproximação, que a imagem tá muito próxima é, eu tentei colocar um espaçador de 2mm aí dentro desse corte, ele não entra tá não é, dá uma impressão que o corte tá largo, mas não tá não, tá ó, vou fazer a regulagem agora, agora eu vou regular para cortar o restante que falta, tá, agora eu vou terminar o corte, tá bom veja aí ó, ó, vocês notem que a minha serra mármore, ela fica ligada, tá, porque isso aí foi eu que troquei o interruptor dela tá, inclusive eu vou subir o vídeo mostrando a troca desse interruptor, tá gravado já, tá galera vocês viram aí que eu não estou pegando na serra mármore, eu tô levando, empurrando o carrinho para não dar, para não fazer nenhum desvio, nem forçar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda para não acabar prejudicando o corte, veja aí ó o corte terminou, veja aí como é que ficou, tá ó, perfeito, bem alinhadinho, tá é, o mais bacana é o acabamento galera, não é nem tanto alinhamento, o que eu gosto de focar mais é a qualidade do corte, o acabamento aí, olha só tem a luz do flash aí atrapalhando, mas tudo bem, dá para ver, ó ó, note que você não vê um craquelado é, isso também vai acontecer, vai ter material que não vai dar esse resultado 100% mas vai ser bom, vai ficar muito bom, aceitável e tudo, entendeu, é, porque isso depende de materiais tem materiais que tem uma boa, o corte fica muito melhor do que o outro, entendeu isso vai depender muito de material para material e o disco também, que você trabalha, você tem que preparar ele, não é só pegar o disco da embalagem já jogar na máquina e sair fazendo corte, esse corte também foi feito o carrinho tá, porque eu não filmei, tá, mas é, já tinha, como eu estava fazendo alinhamento então eu tive que, eu fiz vários cortes aí para testar, tá, mas eu só filmei esse aqui que eu mostrei para vocês galera tá, não mostrei fazendo regulagem do alinhamento, porque eu tenho vários vídeos gravados ainda para subir com essa regulagem de alinhamento mostrando o sistema de é, esse negócio aqui do lado aqui, ó, isso aí é o alinhador do disco, tá, é é, como se fosse um esticador de corrente, é ele que vai te dar possibilidade de alinhar o disco, tá, é essa parte aí, mas isso aí tudo eu tenho um vídeo gravado para mostrar para vocês, é só ficar ligado no canal, tá que vai ser aqueles vídeos lá do, que eu estou mostrando na sequência, tá galera eu só subi esse vídeo aqui no meio, tá, é, para mostrar o resultado do final do carrinho que está acabado e já está vendido, tá galera se você tiver interesse em adquirir um também, faça que nem o rapaz aqui lá de cara, de cara pico iba, tá, ele já, já acertou comigo, tá é, inclusive ele, ele acertou comigo na sexta-feira, tá, hoje é sábado, tá, eu já fiz o alinhamento tudo, e agora eu só estou aguardando ele vir buscar o carrinho, entendeu ele entrar em contato comigo para nós combinar e ele vai vir buscar veja aí, ó, que bacana, é, esse detalhe aqui também, ó, muito interessante, galera vocês viram aí, ó, que eu fiz os cortes, ó, e não suja o sistema aqui na frente, tá vendo é uma coisa simples, boba, você pode não dar valor a isso, mas olha, ficou muito top esse negócio aí, tá, isso aí, ele, ele protege o sistema ali, ó, para não ficar jogando água direta aí, ó, e outro também não vai ficar jogando água lá na frente, assim porque, é, a refrigeração aí, ó, quando não tem essa proteção aí, ela joga água água lá na rua, ó, ó, inclusive tem o meu portão ali na frente e suja tudo, ó, o detalhe que eu mostrei para vocês, tá vendo esse furo aí, é, isso aí é uma ventilação da Serra Mármore, tá, é, é, isso aí tem um propósito, tá, é, eu vou mostrar também o que aconteceu para eu chegar nesse ponto de fazer esse furo, tá, é, eu tenho um vídeo gravado e tudo isso eu vou subir para vocês mais para frente, tá bom, galera, ó, veja aí, ó, sistema de elevação, você sobe ele gradativamente, se você não quiser usar também, fica a seu critério, a Serra Mármore, ela sobe na hora que você quiser, é só pegar no braço dela e subir e levantar, entendeu, que nem eu mostrei para vocês, já, olha aí, ó, aí aqui eu estou mostrando só que o, como o alinhamento do disco tá, tá, eu fiz o corte, então, ó, vocês notam que o disco tá correndo, ó, faceado, paralelo, sabe, bacana, hein, galera, galera, se estiver gostando do vídeo aí, ó, não esquece de deixar o like não aí, é, compartilha o vídeo aí com seus amigos, com, nas redes sociais, tá bom, e se por acaso você tá assistindo esse vídeo e não conhece o meu canal, não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal aí, ó, é, se inscreve no canal, ativa o sininho na notificação em todas, beleza, galera, e esse foi o vídeo, galera, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.